Oi, gente! Finalzinho de tarde, eu aqui fazendo um videozinho pra vocês, né, gente? Pra pirar aqui de tanta rede social na minha vida. Graças a Deus, só agradecer a Deus e mostrando sempre pra vocês minha evolução aí, que não é fácil. A minha luta é todos os dias, o meu processo de emagrecimento foi só com jejum. Então, eu tenho muito orgulho de compartilhar isso com vocês, porque emagrecer todo mundo consegue, gente. Todo mundo consegue. Eu quero ver é manter, né? Eu quero ver é se destacar nesse meio que não é fácil. O processo de ficar magra. Por quê? Porque a mente da gente vai sabotar de qualquer jeito, gente. Então, amiga, quer continuar no teu peso, quer continuar no teu foco, no teu objetivo, na tua batalha, amiga? Trabalha a tua mente. Por que não é fácil? Eu venho de um processo aí, de dois processos de emagrecimento. Eu tenho 44 anos, tá? Eu perdi nesses dois processos mais de 50 quilos, praticamente. Então, gente, eu tenho todo orgulho de estar falando isso com vocês, entendeu? Porque pra mim não foi fácil, pra mim não é fácil, pra mim jamais é fácil. A minha luta é diária, a minha luta é todos os dias, a minha satisfação também é todos os dias, entendeu? Eu permanecer no corpo que eu quero hoje, melhorar mais e mais e mais, gente. Eu tenho que batalhar, eu tenho que lutar. E pra isso eu tô colocando a musculação no meu... na minha vida, né? Que nem eu falei pra vocês, o meu foco não é ficar cavalona, né? O meu foco é tá mantendo o meu peso, tá mantendo o meu corpo, tá saudável, né? E tá ajudando a parte mental aí da minha cabeça, principalmente, gente, tá? Lembrando, tá? Todo processo de emagrecimento depende muito da pessoa, tá? Hoje eu tô com 1,53 de altura, gente. Eu já tive 1,50... eu já tive 1,62 de altura. Hoje eu tô com 1,53 de altura, tá? Decorrendo o nosso tempo, a gente vai ficando mais baixa, a gente vai diminuindo mais e mais, entendeu? Então, eu já tive uma altura de 1,52... não, 1,62, né, de altura. E cheguei a ficar na altura de 1,59, depois 1,58 e por último, agora eu tô com 1,53 de altura. Então, às vezes, o nosso formato de corpo é diferente. E principalmente pra gente que perde bastante peso, né? Esses vídeos aí, gente, é do meu segundo emagrecimento, tá? Do meu segundo emagrecimento, né? Onde eu terminei minha segunda gravidez com 106 quilos, tá? 106 quilos. Eu já cheguei a pesar 125 quilos no meu primeiro emagrecimento, tá bom? Então, pra mim, tudo é uma vitória muito grande aí. Tudo é uma conquista, tá? Tudo é uma bênção, porque não é fácil. A minha luta é grande e é todos os dias, tá? Contra mim mesmo, gente. A luta é contra mim mesmo, não é contra ninguém, sabe? Porque se eu não estiver bem comigo, eu não vou conseguir fazer a diferença na minha vida. Eu tenho que estar com esse equilíbrio mental bem, entendeu? Eu tenho que estar bem comigo mesmo. E pra isso, eu procuro buscar força todos os dias, com a presença de Deus na minha vida, com a presença do jejum na minha vida. E o meu maridão, que me ajuda tanto. Gente, malha comigo, me dá força, segura na minha mão, né? E lógico, né, gente? Eu não tenho nenhum procedimento estético até hoje, né? Se eu fosse mudar, eu mudaria muita coisa em mim. Mas, infelizmente, a condição financeira não tem ainda. Mas, se Deus quiser, vai ter. Beijão! Beijão!